O vereador Renato Antunes comentou o atropelamento de uma advogada durante manifestação de rua ocorrida no último dia 2 de outubro no centro da capital pernambucana. O parlamentar cobrou que o caso seja investigado, mas criticou a associação do fato a uma legenda partidária. De fato, apurar e responsabilizar o cidadão que cometeu tal atrocidade. E é importante a gente falar isso porque foi uma vida e a gente tem que respeitar a vida e torcer pela plena recuperação. É nesse sentido que eu falo inicialmente acerca disso, lamentando o fato e informando que o senhor Luciano Matias Soares, caso ainda afiliado ao Partido Social Cristão, não tenho dúvida, será devidamente expulso do partido porque o Partido Social Cristão não coaduna com qualquer tipo de violência. O parlamentar também usou a tribuna virtual para pedir a revogação de um decreto estadual que exige comprovação de vacinação contra a Covid-19 ou teste negativo recente para a doença para quem quer participar de celebrações religiosas com mais de 300 pessoas. A gente sabe que a igreja tem sido parceira do Estado, senhor presidente, inclusive para instruir os fiéis acerca da vacinação, do distanciamento social, da higienização. E, mais uma vez, Paulo Câmara mostra que é contra os cristãos, que é contra a igreja, em que, infelizmente, assumem uma postura ditatorial. E também é uma medida que não tem nenhuma finalidade sanitária, visto que não tem eficácia comprovada. Na igreja existe toda uma preocupação do distanciamento social, preocupação essa que o governador deveria ter no shopping. Por que ele não pede passaporte sanitário para entrar no shopping? Afinal, são 70 mil pessoas dia que entram no shopping. Obrigado.